Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise super tranquila da Azul, uma operação de aviação bem conhecida, aqui a primeira análise após a abertura de posição que a gente fez entre o vídeo passado e esse, a primeira análise em geral feita lá no terceiro trimestre de 2022, a gente via um derretimento descabido do preço do ativo, quando comparado com a máxima pré-pandemia, supondo a sobrevivência naquela época, a gente via ali uma possibilidade de eventualmente fazer a alocação no ativo, que agora não apresenta qualquer risco, a questão de a operação estar próxima de ter algum problema com sobrevivência, agora é zero. Acompanhada da forte melhoria do operacional financeiro, que é contínua e que tem continuidade também neste trimestre, sem qualquer acompanhamento do preço do ativo, cria um cenário bem positivo, que é justamente o motivo pelo qual a gente tem a alocação aqui e deve fazer mais. A tese não exige qualquer argumentação rebuscada, a evolução do preço desde a última análise na tela, mesmo com forte evolução do operacional financeiro e melhoria forte na estrutura de capital, a gente vê que tem queda, uma queda forte, o que abre para aumento de posição, que não foi feita nesse momento, pura e simplesmente pelo foco do caixa em via, que tem toda uma questão ali de completamente descasamento com a realidade, então abre ali um espaço muito positivo em via, mas que será feita aqui em azul aumento de posição mediante liberação de caixa ou mudança da dinâmica em via. Mais gritante ainda é o comparativo com pré-pandemia, quando a gente olha na tela, onde a gente vê o preço um pouco maior do que o pior momento da pandemia, onde a gente não tinha vacina, qualquer expectativa de vacina, e era exigido isolamento social, o que é uma piada, não faz qualquer sentido, essa precificação casada com o momento onde basicamente estava tudo parado, e 74% abaixo do topo do pré-pandemia, momento em que a operação entregava um resultado pior, como a gente vê na tela, pela entrega da EBITDA recorde no segundo trimestre, para segundo trimestre, nesse segundo trimestre de 2023. Então, dos segundos trimestres que ela já teve produzindo, esse daqui é o maior EBITDA que já foi entregue, em comparação com 2019 na tela, com o bônus da diferença gritante do preço de combustível, que estava consideravelmente mais barato naquela época. Então, a gente não só tinha condições piores naquela época no que tange de custo operacional, mas ainda assim estamos entregando um resultado consideravelmente melhor, e o preço acompanha zero. Não fosse isso o suficiente, a comparação com os pares na tela continua a demonstrar o descasamento da realidade no que tange a precificação do ativo. A operação terminou, plano de otimização da estrutura de capital, plano esse que eu falei, isso daqui só vamos considerar a hora que estiver de fato feito. Na tela a gente tem os principais pontos, para o pause e para quem quiser ler. Esse plano acaba afetando muito positivamente os pagamentos de arrendamento de aeronave, a gente vê na tela o pré-plano e o pós-plano, pós-reestruturação. Além de alongar a dívida de forma ridícula, tirando qualquer amortização relevante até 2028, e por conseguinte qualquer risco de solvência da operação até aquele período, a gente vê inclusive que o caixa já é um pedaço considerável dessa brincadeira, incluindo a forte redução na alavancagem, que vai de 5,2 vezes dívida líquida sobrebítida no trimestre passado, para 4,2 vezes nesse trimestre, ainda tendo espaço com a otimização que não foi sentido ainda nessa alavancagem. Então assim, não vou nem considerar o estimado, mas zero preocupado com isso como um todo. Isso somado a uma dinâmica macro, que a gente tem visto, onde temos um momento de inflexão na política monetária brasileira, que já está confirmado, na análise anterior era uma expectativa, agora confirmada, e a implementação de política fiscal é um delta mais restritiva, mesmo ainda frágil, por dependência de follow-through, de fato sequência e passagem do arcabouço fiscal, que ainda não foi, a gente tem que ver qual vai ser o arcabouço fiscal aprovado, reforma tributária, mas ainda assim indo numa direção positiva, que leva o preço do ativo a não fazer absolutamente nenhum, qualquer sentido. O preço do combustível vai ser um fator a se observar com a subida do petróleo, a gente tem a subida do petróleo recentemente, especialmente desde a última análise, isso é algo para observar como é que vai ser o reflexo aqui nas contas da operação, mas eu não vejo isso vagamente, justificando 10% do desconto ridiculamente absurdo no preço. Isso dito, a gente finaliza com o Dudu, já só dando uma olhada nas contas da operação, onde a gente vê uma receita líquida com crescimento de 8,8% versus o meu período no passado, que é um comparativo ali, não dos melhores, o EBITDA com crescimento de 88,2%, mostrando aí justamente que tinha ali uma diferença na qualidade operacional gigantesca, a margem ainda 27,1% versus 15,7% no mesmo período do ano passado, um prejuízo líquido com redução de 21,4%, atingindo 566,8 milhões em prejuízo líquido, algo que eu vejo zero como zero preocupante, a gente tem a recuperação disso aqui, à medida que a operação for chegando ali em cada vez patamares mais positivos, redução de juros, redução de alavancagem e por aí vai. Eu peço desculpa pelo corte, mas eu estou tão automático que eu esqueci de falar da minha posição. A minha posição está aqui do lado, é a primeira abertura de posição, a gente deve ter aumento maior na posição, como eu vou falar daqui a pouco, eu simplesmente tratorei aqui o negócio de modo, que eu esqueci de colocar a posição já assumida no ativo, agora a gente volta para eu falando a continuidade, a finalização da análise, eu sinto muito, galera, eu prometo que senão vai ser repetível, valeu, beijão. Finalizando, completamente confortável com o ativo, mantidas as condições de preço, a gente vai ter forte aumento na posição, sempre dependendo de liberação de caixa, e custo de oportunidade, que nesse momento é justamente o que evita a compra de mais posição aqui, eu vejo a via numa posição muito mais agressiva, de modo que o caixa acabou ficando reservado, chegou a ter um momento de quase dar o start aqui, mas de fato precisa daquele caixa nesse momento para a via, a gente continua vendo, melhoria continuando a operação, inexistência de risco de sobrevivência agora, com melhoria no cenário macro, e forte, absurdo, absoluto desconto no preço. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, eu sou Pera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e seguem as análises, valeu galera, beijão.